se os Estados Unidos vai conseguir bancar as duas frentes do Ucrânia e Israel não, eu acho que eles vão se livrar da Ucrânia Ucrânia tá virando um problema, né gente tá virando um problema, né vão ter que fazer uma eutanásia na Ucrânia na minha opinião a Ucrânia, eles vão acabar fazendo uma eutanásia nela na minha opinião esses mísseis Jericó de Israel chegam ao Irã eu acho que chega sim eu acho que chega sim mas ela tem outras formas de atacar o Irã, né, mas a melhor dela é mísseis, né gente é a é a menos menos arriscada, né é a menos arriscada pô, mas a Ucrânia entrou nessa, né gente a gente avisou que isso ia acontecer, né a gente avisou que ia acontecer esta Ucrânia desculpa, mas a gente cansou de falar aqui no Arte da Guerra que isso ia acontecer isso aí todo mundo tá sabendo todo mundo tá sabendo que não tinha condição eu avisei várias vezes não tem condição essa guerra a Ucrânia tem que parar vão destruir o país ah não, você não sabe de nada você não sabe o que você tá falando meu amigo, eu só estudo isso né, mas ó Zé Mendes tanto faz eu também concordo Zé tanto faz Trump como Kamala mas o Trump pro Brasil vai ser complicado escuta o que eu tô te falando escuta o que eu tô te falando guarda o conselho desse amigo o Trump pro Brasil vai ser complicado escuta o que eu tô te falando Eduardo Menezes Israel vai atropelar geral pô, mas faz um ano já, cara quando é que vem esse atropelo faz um ano quem tá falando que Israel vai atropelar geral gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês a guerra segunda-feira completa um ano domingo, na verdade, né completa um ano ela completa um ano acho que tava na hora de parar, né já deu comandante alguma chance de Israel virar uma Ucrânia? pode ser dizem que o Hezbollah tá atacando no norte aí com infantaria dizem isso, não sei não sei se é verdade tô esperando mais notícias aí pra poder dar uma dar uma dar uma uma checada mas vocês tem que olhar isso, gente é não, mas um ano completa sempre no dia anterior, né a invasão acho que foi dia 8 foi dia 8 então é segunda segunda-feira completa um ano, gente segunda-feira completa um ano de guerra então quem acha que tá as coisas tão bem pra Israel então boa sorte posso fazer nada também, né tá bom? tá bom? Obrigado.